Super Mouse em A Grande Caçada Espacial Ai, podemos agora chamar o Super Mouse? É melhor chamarmos, ainda bem que não importa onde o Super Mouse está Ele receberá o nosso sinal de perigo holográfico e tridimensional 751, 752, 753, 754, 755, 756 Um dedo mais forte pode fazer muita diferença para derrotar as forças do mal Atenção, atenção, hológrafo para Super Mouse, hológrafo para Super Mouse Super Mouse, aqui é a Rainha Zizi, precisamos da sua ajuda Gato Gatulo conseguiu prender a nossa nave Não se preocupe, Rainha Zizi, eu vou já para aí Super Mouse, seu amigo Faz só bola do perigo